Boa tarde crianças, tudo bem? Nós hoje vamos marcar a data no nosso calendário, dia 22 de setembro de 2020, veja como está o dia, marque aí no calendário e nós vamos hoje fazer as atividades do livro 3, página 79 e do livro 4, na página 125. Vocês vejam os vídeos e façam as atividades com carinho e com amor e aproveitem para brincar bastante também, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês! Olá! Nas atividades da página 79, a Olívia Maria vai estar fazendo com vocês. Escutem a quadrinha que ela vai ler. Ele acorda cedo, cedinho e monta a barraca no lugar. Vende frutas bem fresquinhas para quem quiser comprar. Vocês reconhecem a rima nessa quadrinha? Vocês percebem que fala lugar e comprar. Aí nós encontramos uma rima. Encontramos uma repetição de sons semelhantes. Lugar, comprar. As duas palavras terminam com lar. Lembra essa quadrinha? Eu notei que esse profissional que está falando é um feirante. Mas tem pessoas que chamam ele de verdureiro, quitandeiro. É verdade. O profissional que vende frutas, verduras, legumes e outras hortaliças em barracas como essa, recebe diferentes nomes. Mas aqui na nossa atividade, está pedindo para escrever nos quadros correspondentes a primeira e a última letra do nome da profissão ilustrada. Então, nós temos aqui a letra E, I, R, A, N, T. E está pedindo para colocar a letra inicial e a letra final. Nós lemos aqui que está escrito E, I, R, A, N, T. Então, certamente que o nome desse profissional é FE, I, R, A, N, T. Então, nós percebemos que está faltando, nesse primeiro quadrinho, a letra F. Aí fica FE, I, R, A, N, T. Então, a letra final é a letra E. FE, é a letra que está faltando neste último quadrinho, neste quadrinho final. Então, nós escrevemos a palavra desse profissional. FE, I, R, A, N, T. Vamos agora ver na página 125 do livro 4 que estão pedindo para a gente pintar a letra inicial da palavra que nomeia cada profissional ilustrado. Nós vemos que tem aqui a figura de um profissional. Esse profissional é o pipoqueiro. Pipoqueiro é o profissional que tem um carrinho que vende pipoca. É o pipoqueiro. Eles estão nos mostrando as letras. T, O, T, R, L. E pipoqueiro escreve-se assim. Então, a inicial da palavra pipoqueiro é a letra P. Então, vamos pintar a letra P. Letra P de pipoqueiro. Nesta outra figura, nós vemos outro profissional. Esse profissional está com um carrinho e tem umas figuras. Que figuras são essas? É um sorvete. Um sorvete. Se tem sorvete, ele está vendendo sorvetes. Sorveteiro. Então, qual a profissão dele? A profissão dele é sorveteiro. Sorveteiro. E aqui, eles nos mostram as letras. B, S, U, R, A. E eles pedem para que a gente pinte a letra inicial da palavra sorveteiro. Nós estamos vendo que está escrito aqui a palavra sorveteiro. A letra inicial da palavra sorveteiro é a letra S. Então, vamos pintar a letra S. E nossa atividade ficou assim. Pintamos a letra inicial da palavra pipoqueiro, que é a letra P. E pintamos a inicial da palavra sorveteiro, que é a letra S. Pintamos.